Durante muito tempo eu pensei o seguinte, que nós precisávamos de fato mudar a legislação ambiental no Brasil. E eu tenho dúvida da eficácia dessa medida, eu tenho dúvida de se de fato o problema está na legislação. E a gente começou a estudar profundamente os estudos ambientais que nós produzíamos aqui no Ministério e realmente a gente viu que nós vínhamos deixando a desejar. E é possível então estabelecer um diálogo técnico com bons argumentos com os órgãos de meio ambiente. E a partir do momento que a gente mudou um pouco a postura, a gente começou a ter maior sucesso na obtenção de licenças ambientais. A gente está na iminência de conseguir a licença da 080, que é uma rodovia que atravessa o Vale do Ximura, uma coisa impensável lá atrás. A gente está tendo sucesso na obtenção da licença do 135 Bahia, pega uma zona cártica e isso vai virar uma realidade. A gente está na iminência de conseguir a licença do derrocamento do Pedro Aldo Lourenço e inclusive a licença da BR-319 Amazonas. Então apresentamos o estudo, foram pedidos complementações, que é uma coisa absolutamente normal nesse processo. E nós vamos fazer as complementações da melhor forma possível. Eu tenho uma confiança muito grande que nós vamos conseguir chegar no licenciamento e transformar essas obras num modelo, porque além da questão de engenharia, tem que agregar essas questões relacionadas à sustentabilidade, à recuperação das áreas degradadas, das caixas de empréstimo, de jazido, o controle dos processos erosivos, as travessias de pau, enfim. Então, eu estou vendo aí uma oportunidade de virar a página, mostrar que a gente consegue com infraestrutura, com sustentabilidade. Não são questões indissociadas. Pelo contrário, a gente tem que usar esse processo de licenciamento ambiental como um processo de gestão de risco. E isso está sendo compreendido também pelos órgãos de meio ambiente hoje. Ou seja, a gente parte sempre do confronto de duas dimensões, a dimensão do potencial degradador do empreendimento com a resiliência do meio ambiente. E confrontando essas duas dimensões, a gente vai ver qual é a abrangência, a profundidade, o que eu tenho que ter em termos de estudo e em termos de medida compensatória. E incorporando algumas coisas que estão no direito internacional, principalmente da gradação dos eventos e das ações, quer dizer, aquilo que eu consigo eventualmente no projeto de engenharia evitar, eu não preciso mitigar, eu não preciso compensar. Eu compenso aquilo que eu não evito. Então, eventualmente, aquilo que eu não consigo evitar, eu vou mitigar em alguma medida e vou compensar em outra medida. Então, a gente consegue construir alguma coisa interessante. Entendo que a gente também está próximo de conseguir, apesar de não ser a minha parte, eu tenho acompanhado essa odisseia, que é a construção da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que passa na reserva do Emílio Atuari. Trabalhei bastante na manutenção da BR-174, quando servi na Amazônia, não servi lá por seis anos. E fizemos aí, com muito esforço, com muita dificuldade, mas conseguimos transportar o oxigênio pela BR-319. Óbvio que isso é um desafio no inverno amazônico, em período de chuva, mas a gente montou lá uma patrulha de máquina que ia acompanhando os veículos, os caminhões que transportavam oxigênio e valeu a pena, porque a outra opção era mandar essas carretas para Belém e transportar por Balsa até Manaus e isso ia levar sete dias. Se fosse pela Balsa no Madeira, sim, que a gente, pela BR-319, acabou levando três dias, claro, que eram três dias para transporte, 800 quilômetros, são 457 não pavimentados. É muito tempo, mas levando em consideração que o caminhão não era traçado, só tinha motorista, etc., não tinha rodízio, tinha que dormir, foi um tempo ainda razoável e nós importamos em relação à outra opção. Mas estou muito confiante que essas licenças vão sair e, aos poucos, a gente vai demonstrar para todos os órgãos que a gente consegue mudar o nosso relacionamento com os órgãos ambientais e ter um direcionamento mais técnico. Eu acho que o nosso programa de celulia de patrulha vai ser realmente inédito na infraestrutura brasileira. Fizemos essa meia-culpa e tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido na obtenção das licenças mais importantes e também mais polêmicas. A BR-319, como a Vastelense bem sabe, é uma prioridade do governo do presidente Bolsonaro. O presidente tem uma determinação inequívoca de fazer a BR-319. O primeiro trecho, de 52 quilômetros, está contratado. A gente já pode fazer obra, os projetos estão sendo agora finalizados e, no segundo semestre, a gente já começa a obra. A empresa já está se mobilizando para fazer essa obra no período do verão. Os outros 405 quilômetros, trecho do meio, o famoso meião. Nós estamos no processo de licenciamento ambiental. Protocolamos o estudo de impacto ambiental no IBAMA. O IBAMA já devolveu para nós as suas primeiras impressões, pediu complementação de informações, o que é absolutamente normal nesse processo de licenciamento, sobretudo nesse processo mais complexo. A gente vai analisar, responder, fazer as complementações, procurar fazer isso com toda a celeridade e da forma mais completa possível, para facilitar o trabalho do licenciador, que vai determinar que tipo de cuidados, medidas de mitigação, de compensação que a gente vai precisar tomar. Nós vamos depois tentar, então, obter com esse processo a licença ambiental, para que no ano que vem a gente já tenha toda a extensão contratada e a gente possa tornar essa obra, essa pavimentação, uma realidade. E vamos mostrar que a pavimentação vai preservar e que nós vamos conciliar a provisão da infraestrutura com sustentabilidade e fazer uma obra com a governança ambiental. A BR-319 vai ser uma estrada com todos os cuidados e com toda a governança ambiental que a região requer. que elas podem ser assim. A BR-319 vai ser uma estrada com a grande grindingada com embora. Se inscreva no canal.